E aí Tem alguém aqui Pera aí Entrou, 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 matou? Boa Valeu Tá assistindo em mim, tá assistindo em mim Ah, ligação, ligação Vamos cruzar a mira Se ele ruxar em você eu mato eles Matou Me deu cano, peraí Tem uma rotação ainda É, o Blitz Derrubei Na porta, porta, porta O cara voou agora, se liga Olha que ele voou, se liga Derrubei Twitch Eu e o BT Marques Twitch caída ali ó Boa Lá embaixo tem Tá aqui ó Tchau 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 Zé Tchau Ataca, é da mesa! Comigo, tá comigo! F***ing up, f***ing no regrets I hit the lights on these dark sets But now you know myself, I hang myself Said hang around my neck I feel my world shake Like an earthquake Hard to see clear Is it me? Is it fear? I'm badly in anger with you 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.